Começou sua carreira aos 6 anos de idade, tendo participado dos filmes The Amative Horror, Days of Samir, Diary of Alimpequidia, Kick-Ass, Let Me In, Hugo e Dark Shadows. Em 2013 ela interpretou o papel título no filme Carrie, refilmagem do filme de mesmo nome lançado em 1976. Seu primeiro filme foi Heart of the Beholder. Moritz nasceu em Atlanta, Georgia. Sua mãe, Terry, é uma enfermeira, e seu pai, Lima Coy Moritz, é um cirurgião plástico. Os pais são divorciados. Moritz tem quatro irmãos mais velhos. Brandon, Trevor, Colin e Eta. Ela descreveu a família como muito cristã. Um de seus irmãos, Trevor, é seu treinador de atuação e acompanha em viagens e datas de imprensa quando os pais não são capazes de atender. Moritz se mudou de Cartersville, estado da Geórgia, a Nova York em 2002, com sua mãe e seu irmão mais velho, Trevor, pois ele foi aceito na Professional Performing Arts School, que foi o que lhe deu o interesse em atuar. Trevor ensinou-lhe algumas das técnicas de atuação que ele aprendeu na escola. Quando Moritz percebeu o quanto ela gostou da atividade, a família decidiu participar de alguns testes para ver se ela poderia aplicar suas habilidades profissionais. Moritz fez aparições na série The Guardian, como Varianat no filme para a TV The Family Plan. Aos oito anos de idade, participou no seu primeiro filme para o cinema, como Moline Heart of the Beholder. Mas o sucesso de Chloe veio com a nova versão do filme The Amityville Horror, no papel de Chelsea Anutz, co-estrelando com Ryan Reynolds e Melissa George. Por este papel, foi indicada para o yang artista Howard. Este sucesso lhe proporcionou vários convites para participações em seriados de TV, incluindo dois episódios de Desperate House Lives. Em 2006, Chloe reapareceu no cinema com o filme Big Mom's House 2, no papel de Carrie Fuller, além de atuar em Wicked Little Things e Room 6. Em 2008 atuou ao lado de Jennifer Lawrence em The Poker House, filme baseado na vida da diretora Lori Petty. Em 2010, Chloe atuou em Let Me In, onde interpretou a protagonista Abby. Em outubro de 2011 foi lançado Hugo, filme de Martin Scorsese. No filme Chloe interpreta Isabelle. Em 2010 ela também esteve em Kick-Ass. Em 2011 o diretor Tim Burtona escalou para interpretar Caroline Stader in Dark Shadows. No filme Chloe contra a cena com Michelle Pfeiffer, Johnny Depp e Helena Banan-Carter. Moritz atuou no clipe Howard Hill, da banda de india-americana Best Coast. O clipe surgiu de um projeto da MTV americana chamado Supervídeos, que tem como objetivo unir novos músicos, diretores e atores. A Howard Hill teve direção da atriz e diretora Drew Barrymore. O vídeo foi batizado de West Seed Story, e foi inspirado no romance Romeu e Julieta, nele pode-se ver a briga entre duas gás, com um visual It Hope dos anos 80. A Julieta é a Moritz, e o Romeu é o ator Tyler Puzzi. O clipe ainda conta com participações de Donald Glover, Miranda Kasgrove, Shailino Udli e Alia Chalcato. O clipe também ganhou uma versão estendida de 11 minutos, que usa mais músicas da banda, ampliando a dramaticidade da trama. Em março de 2012, Moritz esteve em The Drummer, um filme sobre os últimos seis anos da vida de Dennis Wilson, baterista do The Beat Boys. Ela atua ao lado de Aaron Eckhart, Rupert Grinto e Vera Farmiga. Em 2013, Moritz interpretou o papel-título em uma readaptação de Stephen King, para o filme Carrie, dirigido por Kimberly Pierce, e reprisando seu papel na continuação de Kick-Ass 2. Em janeiro de 2013, Moritz foi escolhida para desempenhar a protagonista minha na adaptação de Guilherme Forma, se o ficaria em 2016, ela foi escolhida para o filme Brain on Fire. Desde então foi escalada para várias outras produções como O Protetor, projeto no qual atuou ao lado de Denzel Washington, A Quinta Onda, baseado no livro de mesmo nome escrito por Rick Yenness, e November Cree e Manaus, longa-metragem que conta com a participação de Ansel Elgort, que já atuou com Moritz no filme Carrie. Embora esteja em uma fase movimentada de sua carreira, Chloe foi escalada para interpretar Ariel no remake de A Pequena Sereia mas rejeitou o papel argumentando que gostaria de ter um tempo para pensar em quais projetos deveria aceitar levando em conta seus objetivos e onde gostaria de chegar com sua profissão, em suma, estaria separando um momento para refletir sobre sua carreira e suas próximas escolhas. Obrigada por assistir. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal.